Uma coisa que eu faço bastante Pra eu pegar referências É me inspirar, tá ligado? E o que é que faz eu me inspirar? Eu gosto de ouvir beats de determinados artistas E de determinados beatmakers Eu vou mostrar alguns beatmakers que me alegram Tá ligado? Quando eu vejo eu falo Porra, foda pra caramba O primeiro deles é Oh Boy Mano, de verdade, esse cara Inclusive ele produziu um som do Sidok Não sei se foi um ou dois Mas teve alguns sons do Sidok que ele fez parte Então eu pego qualquer beat desses aqui, rapaziada Eu chego e vamos supor que eu queira Vamos ouvir esse aqui, tá ligado? Vamos ouvir esse aqui A primeira coisa que eu faço, mano Quando eu ouço um beat que me impressiona Que esse, por exemplo, é um beat que eu gostei pra caramba É o seguinte, eu presto atenção nas seguintes coisas, mano Quais são os tipos de instrumento que ele tá usando E quais são Qual é o tipo de heroate que ele usa Como é que ele usa esse heroate Qual o volume desse heroate na track, etc E aí eu tento, eu pego essa referência Isso aqui é uma referência clara de como eu, por exemplo Gostaria de chegar num beat E aí é o seguinte, mano Depois que eu conferir uma referência que me anime, tá ligado? Eu vou pegar essa referência No caso, eu não faço mais isso Porque eu me considero um beatmaker profissional Não preciso fazer isso Hoje em dia eu tenho muito mais facilidade Em falar a linguagem da música Mas se você for um beatmaker iniciante E quer falar essa mesma linguagem que a gente Você nunca fez um beat antes Eu vou te ensinar agora A como você pode treinar aí da sua casa Fazendo remakes Vamos que vamos, ó Tem duas formas, na verdade A primeira delas que eu vou mostrar A primeira delas A primeira coisa que você pode fazer Vamos pular Um monte de cristo Eu não sei nem pra que lado vai A primeira coisa que você tem que fazer, mano É buscar um estilo que você curta fazer E ouvir as referências Esse é o seu primeiro passo que você tem que dar Beleza? Fechou aí? Assim que você Viu o seu primeiro passo Você viu as referências Você tenta fazer igual as suas referências Esse é o segundo passo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto